Um acidente de trânsito que aconteceu na manhã da última segunda-feira, 18 de janeiro, acabou deixando uma mulher de 47 anos de idade ferida. Quem chegou no local e prestou os primeiros socorros foi a equipe do Corpo de Bombeiros. Sargento Plínio, explica pra nós o que aconteceu no local. A princípio, quando chegamos no local, verificamos que houve uma colisão bastante forte entre dois carros. Um Palio e outro é um SUV da Toyota. A princípio, a frente do Palio acertou, colidiu com a lateral direita do SUV. A gente tem percebido, Sargento Plínio, muitos acidentes de trânsito sendo registrados aqui nos últimos dias em Nova Mutu. Muitas vezes, alguns deles acabaram acontecendo também por conta da chuva e tudo mais. Qual é a orientação que o senhor dá para as pessoas com relação a isso? A orientação é aquela velha corriqueira, atenção no trânsito, respeitar os limites de velocidade, respeitar a preferência das vias. Nessa época de chuva, nós temos realmente um agravante, principalmente nas primeiras chuvas, que toda aquela sujeira acumulada durante o período de seca, a água limpa, lava e joga para a superfície do asfalto e fica escorregadinho. Então, a questão é justamente isso, é respeitar as leis de trânsito. Nesse caso, desse acidente que aconteceu ali no entroncamento da rua dos Guarantãs, na manhã da última segunda-feira, a condutora que se machucou, ela foi levada até o hospital aqui de Nova Mutu. E qual que era o estado dela? Aparentemente, não teve nenhum ferimento, né? A única queixa que ela tinha era dor de cabeça, que ela havia batido a cabeça na região do para-brisa ali. Mas ferimento em si não, só uma menção suspeita de ter machucado a cabeça mesmo. A outra condutora não quis ser atendida e assinou o termo de dispensa médica. Beatriz Bigarello, para o SBT Comunidade. E durante o durante. E durante. Essa.